Ainda bem que eu consegui vir, né? É, eu acho essencial a gente ter um grupo de estudos focado em cultura mesmo, né? Sim, eu também acho. E a gente vai falar bastante coisa legal, né? E tudo bem importante. É, eu acho muito importante. Sim. É só uma pena que ninguém conseguiu vir, né? É, é verdade. Pelo menos a gente se importa, né? Sim, eu me importo bastante. Nossa, eu também. Muito. Você conhece os Vingadores? Ah, já assisti. Meu, eu gosto muito deles, sabe? Eu tenho todos os bonequinhos, sabe? Aqueles de colecionador, dentro da caixinha. Eu fiz até uma loucura ontem à noite. Eu peguei os bonequinhos e tirei da caixinha. Eu até, mas eu guardei eles de volta. Bacana. Você gosta de Harry Potter? Ah, curto. Eu achava legal quando eu era mais nova. Não é nenhum Senhor dos Anéis, né? Ah, eu acho Harry Potter mais complexo. Do que o Senhor dos Anéis? Sim. Cara, o Tolkien criou todo um universo, uma língua. É genial. Ah, e também tem a analogia com a Segunda Guerra Mundial. É muito legal. Meu, ele fala sobre coisas da nossa cultura, sabe? É muito importante. Eu tenho anotações, pensamentos, tudo em vários cadernos, sabe? O que eu coloco, o que eu penso e tal. Ah, e outro dia eu comprei uma réplica do Anel. Sabe o Anel do primeiro filme? Sim. Meu, eu paguei mil dólares por ele. Mas valeu a pena. O Anel é tipo... É uma metáfora pro nosso mundo contemporâneo, sabe? Ser dentro de poder, de dinheiro, fama. É incrível. Eu não sei como ele faz isso. Ah, e o Harry Potter? Ele é uma fantasia adolescente, assim. Meio boba, se comparado a tudo isso, né? Ah, e eu também comprei todos os bonecos do tamanho natural. Eu tive que voltar pra casa da minha mãe, porque não tava cabendo mais nada lá em casa. Olha... Eu acho que eu vou embora. Por quê? Querida, eu tô em outra, sabe?